MÚSICA Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo, gêmea criação. Teus ouvidos se imprimem ao clamor. Dessa gente oprimida, a pressa de com a tua salvação. A tua paz, bendita e manada, vai justiçar. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder, sustente o testemunho do teu povo. Teu reino vem a nós, que eleição. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo, gêmea criação. Teus ouvidos se imprimem ao clamor. Dessa gente oprimida, a pressa de com a tua salvação. A tua paz, bendita e manada, a tua justiça. A tua paz, bendita e manada, abrace o mundo inteiro, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder, sustente o testemunho do teu povo. Teu reino vem a nós, que eleição. A tua paz, bendita e manada, abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder, sustente o testemunho do teu povo. Teu reino vem a nós, que eleição. Teu reino vem a nós, que eleição.